Hummm, a atriz Andréia Beltrão vem roubando a cena em Um Lugar Ao Sol e também na web. A famosa agora admitiu, se eu me apaixonasse, eu ficaria com uma mulher sim. Curte, comenta, compartilha, aperta no sininho que eu te conto tudo do bloco social começando. Oi gente, Andréia Beltrão vem roubando a cena em Um Lugar Ao Sol e claro, também aqui na web. A sua personagem, Rebeca, da novela das 21 horas da TV Globo, vem esquentando o debate. Uma mulher pode usar seu corpo à vontade, sim ou não? Ou isso não é coisa nem pra ser exibida na TV brasileira? Pois é, ela deu uma entrevista para o jornal O Globo e outra coisa chamou a atenção de muitos fãs, telespectadores e admiradores dela, que é uma das maiores atrizes brasileiras com certeza. Ela, que nunca ficou como mulher, pelo menos que a gente saiba, disse que se eu me apaixonar por uma mulher, eu ficaria sim. Daria muito beijo e, segundo ela, ainda tenho muito caroço pra chupar. Pois é, essa declaração dela acontece pouco tempo depois que Maite Porrensa, Camila Pitanga, Maria Casatável, todas elas se assumirem bissexuais. E aí, pode ou não pode, continua linda depois dos 50 anos, resolver namorar com mulher, sim ou não? Qual sua resposta? Curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão. Tchau, tchau.